Eu conheci um velho índio do Uruguai Que há muito já foi onde a gente não sabe se vai Conhece a vida atrás pra frente, frente pra trás Andou nos caminhos do bem, nas veredas do vai Eu aprendi com o velho índio do Uruguai Que a vida de quem corre menos em busca do mais Disse que o mar para na areia E disse que a alma é mais branca daqueles Que a carne é mais feia Disse que o mar para na areia E disse que a alma é mais branca daqueles Que a carne é mais feia Eu conheci um velho índio do Uruguai Que fez e que faz coisas índias que o branco não faz Me disse que a estrela da alva assim que sai É hora de falar ao filho em nome do pai Disse que o mar para na areia Me disse que a fome do amor Só o amor é que serve de ceia Disse que o mar para na areia Me disse que a fome do amor Só o amor é que serve de ceia Eu conheci um velho índio do Uruguai Que fez e que faz coisas índias que o branco não faz Me disse que a estrela da alva assim que sai É hora de falar ao filho em nome do pai Disse que o mar para na areia Eu conheci um velho índio do Uruguai Me disse que a fome do amor Só o amor é que serve de ceia Disse que o mar para na areia Me disse que a fome do amor Só o amor é que serve de ceia Eu conheci um velho índio